E aí pessoal, estamos aqui na frente do terminal marítimo de Madre de Deus Vamos conhecer a ilha dos Frades, uma ilha linda que pertence ao Salvador Mas o acesso é via Madre de Deus, vou mostrar para vocês tudo que é lá para visitar Sigam-me Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501